Quer um pouco de suco fresco, Sammy? Delicioso! Sim, eu vou pegar isso! Eu também queria um pouco! Ok! O quê? Elsa? Como você chegou aqui? Embora eu tenha algumas hipóteses! Eu acho que a Elsa está tentando dizer que deveríamos dar uma casa nova pra ela! Bem, é impossível dizer não a Elsa! Vamos lá! Ei, pessoal! Hoje vamos fazer uma casa mágica enorme! Sim! Há muito tempo que a Elsa quer uma! Antes de mais nada, precisamos fazer uma boa base para a nossa casa de vários andares! Não se preocupe, querida! A sua quis dizer para a sua casa! Ups! O Sam está certo! Esta parede vai aqui! Eu quis dizer que vamos começar com a parte mais importante de qualquer casa! Eu pensava que a cozinha era a parte mais importante! Você não queria dizer a geladeira? O que você está insinuando? O seu grande apetite, senhor! Eu tenho um apetite perfeito de slime! Se você está dizendo... Essas janelas parecem diferentes! De qualquer forma, além da cozinha, o telhado é também uma parte muito importante de qualquer casa! O que poderíamos chamar de uma casa sem telhado? Um conversível? Eu não acho que existem casas assim, Sam! Sim! Seria meio sem sentido ter uma casa sem telhado! Mesmo para a Elsa, que adora quando está nevando por toda parte! Mas teremos essas maravilhosas janelas em nosso telhado! A Elsa poderia ver estrelas no céu noturno! Su! Tudo bem se tivermos um buraco gigantesco em nossa casa? Não é um buraco! Este é um lugar especial para... Para quê? Hum... Ainda não vou lhe dizer! É uma surpresa! Espero que seja algo legal! É claro! Tão legal quanto a nossa Elsa! Nossa Elsa é tão legal! Então tem que ser algo mágico! Pessoal, essas escadas cintilantes vão conectar o primeiro e segundo andares! Mas a segurança vem primeiro! Vejam só este corrimão que acabo de fazer! Você está certo! Mas também deve ser lindo! Ai! São tão cintilantes! É claro! É uma casa mágica! Pessoal, dêem um joinha se gostaram até agora! E não se esqueçam de apertar o sininho! Você não acha que essa casa é grande demais para a Elsa? O quê? Você quer ir morar com ela, Sam? Não! Eu prefiro ir apenas visitá-la! Por que você está tão nervoso? Porque você não consegue entender o que estou falando? Quero dizer, talvez ela se sinta sozinha em todo esse espaço! Hum... Não sei, Sam! Algumas pessoas nunca se sentem sozinhas só com elas mesmas! Eu definitivamente não sou uma delas! É verdade! Você é totalmente a alma de qualquer companhia, Semi! Está bem! É melhor eu ir perguntar a opinião da Elsa! Volto já! Enquanto isso, vamos terminar com as janelas! Hop! Confiram nossa casa transformer, amigos! Uau, Sue! Eu não sabia que você podia fazer isso! É isso aí! Podemos fechá-la assim quando quisermos! Depende do seu estado de espírito! Legal! Mas neste momento, meu humor é mantelo aberto! Como quiser! Eu fiz este brinquedo de presente pra ela! Ouvi dizer que estátuas de elefante trazem harmonia pra casa! Uau! É tão fofo e bonito! Sue, temos que imobiliar esta casa imediatamente! Não se preocupe, Semi! Eu pego isso! Vamos começar com o banheiro! Duvido que com seu amor pelo gelo, ela precisaria de uma banheira de hidromassagem! Além disso, não se parece com o estilo Elsa! Eu vou perguntar pra Elsa que cores ela prefere! A banheira deve ser branca por dentro de qualquer maneira! Certo, pessoal? E por fora, pode ser cintilante! Vamos usar um pouco de magia e... Hop! Uau! Eu gosto dessa cor! Sue, veja só o que eu fiz! Que cadeira de balanço tão doce! Vai ficar ótima bem aqui! E onde devemos colocar essa coisa extremamente importante pra qualquer casa? Ah, espere! Vamos decorar pra começar! É melhor você combinar com a banheira! Sue, como você conhece tão bem o gosto da Elsa! Eu só estou fazendo o que eu gostaria de ter na minha casa! Talvez, então, você também seja uma fada de inverno! Inverno ou não, eu conheço alguns truques! Por exemplo, como criar um banheiro perfeito pra Elsa! A Elsa poderia apreciar o pôr do sol sentada nessa cadeira! A varanda é perfeita pra isso! Amigos, assinaram nosso canal a Ideias Interessantes de Artesanato! Assim como muitas ideias interessantes para decoração! A Elsa não deve ficar faminta! Vamos fazer uma cozinha legal pra ela agora mesmo! O que será que ela gosta de comer? Eu tenho que descobrir isso! Aposto que ela e eu temos muito em comum! Muito bem, Sammy! Sue, a Elsa adora chocolate! Assim como eu! Quem não gosta de chocolate, Sammy? Vamos colocar essa linda cadeira aqui mesmo! Ai, Elsa! Você vai amar esta casa! Pessoal, estamos decorando nossa casa em estilo de inverno! Isso significa que todos os móveis devem estar em cores frias! Vocês sabem quais cores são essas? Ahn... Coisas como azul, violeta e verde! Oh-oh! Temos um problema! Assim a Elsa não caberá na casa! Mas não se preocupe! Ahn... Ush! Assim está melhor! Uau, Sammy! Então você e Elsa têm algo em comum! A magia! Agora podemos fazer a cama perfeita pra ela! Hop! Desta forma ela ficará extremamente confortável! A Elsa também gosta de cantar! A voz dela faz o sino tocar! Sammy, cantar também é algo que você e Elsa compartilham? Sim! Ela canta como um pássaro! E eu também! Aqui! Pegue esta peça púrpura! Vamos colocá-la aqui mesmo! E este é um minúsculo berço! Eu não sabia que a Elsa tinha um bebê! Bem, ela pode ter um bebê algum dia! E eles vão se sentir tão aconchegantes neste quarto! Ei, Su! Qual foi a surpresa da qual você me falou? Tadá! Uau! É um carro! Você gosta dele? Gostei! É fantástico! E a garagem é simplesmente perfeita! Será que a Elsa precisa de um motorista pessoal? Por favor, Elsa, me diga que você não vai escolher o Sam para ser seu motorista! Ah, eu amo tanto os nossos móveis! Aqui vai mais uma gaveta! Não! Trabalhar como motorista pra Elsa não é pra mim! Toda essa neve e vento, prefiro artesanato! A Elsa pode guardar os cosméticos dela nesta penteadeira! Portanto, é melhor acertar onde ela vai fazer sua maquiagem! Bux! Hã? Ah! E aqui está o guarda-roupa! Su! A Elsa disse que tem muitas roupas! Então, isso é ótimo! Vejam como eu lido com este carrinho! Uau! Que legal, Sam! Bem, agora esta sala está mobiliada! Ainda não terminamos a cozinha! Aí vem a lava-louça! Um pouco de decoração pode tornar qualquer móvel bonito! Uau, Su! Parece um conto de fadas de inverno! Tudo aqui é tão mágico! Eu posso sentir a Elsa feliz! E também podemos personalizar isso! Hop! Parece perfeito! Vou ver se ainda sobrou alguma coisa que esquecemos! É claro! Os livros da Elsa! Ela lê tanto! Ah, obrigada! Vamos colocá-los aqui mesmo! E mais livros! Ela deve ter uma biblioteca inteira! Ah, obrigada! Vamos colocá-los aqui! E um lindo tapete! É tão macio! Aí vem a fragrância favorita da Elsa! Hum, o cheiro é refrescante! Mas não tão refrescante quanto a neve! Não fique resfriado, Sammy! E qual é o perfume favorito de vocês, amigos? Eu adoro melancia! Me faz sentir quente, mesmo durante as noites frias de inverno! E eu gosto do cheiro de pizza! E eu gosto do cheiro de pizza! Bem, todo mundo sabe disso! Aí está! Por último, mas não menos importante, a árvore de Natal! Vamos colocá-la aqui mesmo! E a atmosfera perfeita! Não se esqueçam dos presentes! Você está certo, Sammy! Aí está! Esquecemos as cortinas! Ah, certo! O que eu faria sem você, Sammy? Ok, pessoal, acabamos! Venham ver esta casa mágica para uma rainha da Disney, a Elsa! Tchau, tchau, tchau! Querida Elsa, Feliz Natal e próspero ano novo! Muitas felicidades! Sammy, ainda não terminamos! Ah, vamos lá! Vamos saber a opinião da Elsa sobre a nova casa dela! Obrigada, Elsa! Que bom que você adorou sua nova e bela casa! E agora posso finalmente saborear meu suco fresco! Su, a Elsa disse que a água é melhor para a saúde! Ah, não tem problema! Eu bebo suco e água! Mas eu tenho certeza de que a água será melhor para a sua saúde! Sammy! Ah, o que acharam desse trabalho, amigos? Espero que tenham gostado! Tchauzinho! Muito bem! Vejo vocês em breve! Tchauzinho! 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 Legenda Adriana Zanotto